Olá pessoal vamos para mais uma receita a melhor coalhada de queijo frito de couvert em casa hoje. Sem dúvida, o couvert faz algumas das melhores coalhadas de queijo fritas. Não importa se você os aprecia como um lanche ou como acompanhamento de um delicioso hambúrguer de manteiga. O sabor desses coalhos de queijo quando você os faz frescos é nada menos que estar fora deste mundo. Já clicando curtir e comenta se já gostou da receita. Ingredientes da receita. Ingredientes. Uma xícara de farinha de trigo. Um quarto colher de chá de sal. Quatro ovos. Um colher de sopa de leite integral. Duas xícaras de farinha de rosca italiana temperada. Quatrocentos e cinquenta gramas de coalhada de queijo. Óleo vegetal para fritar. Instruções. Misture a farinha e o sal em uma tigela rasa. Mexa para que o sal seja incorporado uniformemente. Quebre os ovos em uma segunda tigela rasa com um colher de sopa de leite. Bata os ovos. Coloque a farinha de rosca em uma terceira tigela. Deixe nos comentários a cidade onde você estar assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado esse vídeo. Passe a coalhada primeiro pela farinha, depois pelo ovo e por último na farinha de rosca. É muito importante revestir a coalhada de queijo de maneira uniforme e completa. Coloque a coalhada revestida em uma gradinha sobre uma assadeira. Congele a coalhada de queijo por trinta a sessenta minutos. Arrume outra gradinha em uma assadeira ou forre um prato com toalhas de papel. Já clicou no link da Bill e visitou a nossa página? E clicou no ícone receita perfeita? Clique e veja as dicas como emagrecer sem grandes sofrimentos e desfrutando com o que já tem na sua geladeira. Volte a usar aquela roupa que está guardada e volte a usar aquele biquíni tão desejado. Com um clique você terá todas as dicas na palma da sua mão. Não fique esperando comece hoje mesmo e veja outra dicas oferecida na páginas. Despeje óleo suficiente em uma frigideira grande ou panela para atingir cerca de duas polegadas de óleo. Aqueça o óleo em fogo médio-alto. Use um termômetro para garantir que a temperatura seja de trezentos e setenta e cinco graus. Frite alguns coalhos de cada vez, coloque cuidadosamente alguns de cada vez. Não encha a frigideira. Se você chegou até aqui e sinal que está gostando da nossa receita, clique no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo para todos seus amigos e não vai custar nada. Mas para nós faz a grande diferença. Frite por cerca de um minuto virando-os uma vez. Cozinhe até que fiquem dourados. Retire o queijo coalho frito com uma escomadeira e coloque-os em uma grade limpa sobre uma assadeira para escorrer. Aproveite imediatamente. Receita pronta é só deliciar deixa uma nota para essa receita. Vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. Até a próxima. Crédito da receita na descrição.